O usuário não é criminoso e a gente tem que entender isso, tem que mostrar isso para a população. O Supremo Tribunal Federal discutindo a descriminalização do uso pessoal. Aí vem lá Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, propõe uma PEC, ou seja, vai colocar na Constituição Federal, criminalização do usuário. Na contramão do mundo, que vem avançando com projetos de regulamentação. Tem o modelo de alguns estados dos Estados Unidos, tem o modelo uruguaio, tem do Canadá. Aí vem essa PEC, para botar um caminhão do retrocesso sobre as cabeças de muita gente, inclusive de quem faz o chamado uso terapêutico. Casos como o seu, que ela já foi aprovada no Senado e agora vai tramitar na Câmara. Essa PEC é um retrocesso absurdo de tudo que a gente já avançou, além de reforçar o racismo, porque essa guerra às drogas, ela tem alvo, ela tem classe, ela tem CEP. É realmente você sequelar a vida de jovens inocentes, porque fumar não é crime, usuário não é criminoso. Tem que mostrar isso para a população. Quem é maconheiro, é quem usa maconha. Minha filha é maconheira, eu sou maconheira. E aí? A maconha, ela realmente fez o que nenhum outro alopático conseguiu fazer. Eu tinha muitas, muitas crises convulsivas. Ela funcionava por mais de uma hora e meia, o que levava ela a vários quadros de parada cardiorrespiratória. Nós quase a perdemos por várias vezes. Ela ainda tem convulsão hoje? Ela tem uma ou duas por mês, mas dura menos de um minuto.